EJ Renan, adverte, você será entubado, esmagado e maltratado Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Fechado com o DJ Renan, esse é o golfe do Chico Chico vai ver que é patente, bota geral pra dançar Manda funk automotivo, faz o galerão zoar Com o som muito pesado, o golfe vinho tá no auge Fecha com a melhor equipe, já junto com a Frango Sound Faca funk de primeira, e sacode as multidões Fecha com o DJ Renan, o terror das produções Eu sou MC Bocão, falo isso porque eu posso Fecha com o Chico, vai Colatina é tudo nosso Colatina é tudo nosso Vou te dar só um conselho, se você quiser duelo Se tentar com o golfe vinho, amigo o azar é certo Desconecta de trio, leva valso pela saco Pode vir pro desafio, que o golfe tá preparado Tô estornado de 18, batendo com qualidade Isso é som profissional, também tem 4 médio-crase Acabou, acabou, acabou o seu sossego É o golfe do Chico, o seu pior pesadelo Acabou, acabou, acabou o seu sossego É o golfe do Chico, o seu pior pesadelo Tudo com o DJ Renan, Chico tira o seu sossego Se botar de ré com o golfe, ele vai pedir a ego É o golfe do Chico, o seu pior pesadelo É o golfe do Chico, o seu pior pesadelo Até a concorrência crescer Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Ó quem tá vindo aí, com o som muito psico Fecha do com o DJ Renan, esse é o golfe do Chico Chico vai mexer pra quente, bota geral pra dançar Manda funk automotivo, faz o galerão zoar Com o som muito pesado, o golfe vinho tá no auge Fecha com a melhor equipe, já junto com a Frango Saldi Manda funk de primeira, e sacode as multidões Fecha com o DJ Renan, o terror das produções Eu sou MC Bocão, falo isso porque eu posso Fecho com o Chico Vibe, Colatina é tudo nosso 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 Se você quiser duelo Se tentar com o golfe vinho Amigo, o azar é certo Desconectar de trio Pra bavar os pela saco Pode vir pro desafio Que o golfe tá preparado Tôs tornado de 18 Batendo com qualidade Isso é só profissional Também tem 4 médio grave Acabou, acabou, acabou O seu sossego É o golfe do Chico O seu pior pesadelo Acabou, acabou, acabou O seu sossego É o golfe do Chico O seu pior pesadelo Tudo com o DJ Renan Chico tira o seu sossego Se botar de ré com o golfe Ele faz pedir arrego É o golfe do Chico O seu sossego É o golfe do Chico